E aí pessoal, beleza? Thiago, galera, estamos na área de novo para mais um conteúdo falando sobre Vila Velha que agora temos novas bicicletas, é isso mesmo, aqui foi liberado novamente as bicicletas de locação então acompanha esse vídeo que eu vou mostrar tudinho como funciona, e é isso aí, roda a vinheta No caso aqui, estamos na unidade da Praia da Costa, aqui ó, estação 2 E aqui tem um mapa também com as outras estações, ó, a estação das bikes, aqui tem um mapa de todos os lugares que tem Tem bike infantil, porém aqui não tem nenhuma, tá até acabando, tá bem requisitado, é isso que inaugurou dia 3 No caso, se você está vendo esse vídeo recente, já sabe que foi recente a inauguração e está bem requisitada as bicicletas Agora, caso você estiver vendo já depois de algum tempo, já sabe que é bem requisitado ainda assim Então vamos agora mostrar como faz para você fazer a locação, a liberação, que é tudo por aplicativo Para baixar o aplicativo é bem fácil, tá vendo, tem um QR Code aqui, você aponta a câmera do seu celular E já vai entrar direto no site deles E aí você coloca, faça o download do aplicativo Bom, aqui no caso ele funciona tanto para Android quanto para iPhone, vamos obter Consegui baixar aqui pelo aplicativo, agora tem que fazer um login Então, vou preencher tudo aqui Depois de ter feito a verificação, entra no aplicativo, e coloca em adquirir passe barra assinatura Você vai abrir aqui já as opções, ó, cidade, você escolhe Vila Velha No caso aqui, ou se você estiver em Vitória, escolhe Vitória Aí tem as três opções aqui, que é o passe diário, que é por 75 minutos no prazo de 24 horas Pode andar 75 minutos em um dia, respeitando o intervalo de 30 minutos para a nova retirada Tem a assinatura mensal, que custa R$18,00, é a mesma coisa, você pode até 75 minutos por dia E tem a assinatura anual, que você paga R$120,00, e é a mesma coisa, 75 minutos por dia Respeitando o limite de 10 minutos por intervalo de retirada Então vamos lá, eu vou escolher só essa daqui, a opção V, aqui Aí você adiciona o cartão e adquire passe, beleza? Ele vai te dar um resumo aqui, aí você arrasta para confirmar E eu acho que já deu, vamos ver aqui Estação, olha lá, retirar a bike Aí ó, retirar a bike 5 disponível, olha lá Então eu venho aqui, vejo qual que é a bike 5 Só vai de cima para fazer essa daqui E eu coloco, retirar Mas uma dica, antes de você retirar a bike Já senta nela e vê a altura Vê se está tudo no jeito que vai ser bom para você Porque assim você não perde o tempo Que você já vai estar contando o seu tempo Agora sim, olha, ele está aqui ainda Estação 2, retirar, aqui nós estamos na Estação 2 Prada Costa, retirar Degesa escolher a bicicleta da Estação 2, Prada Costa, Vila Velha, Bike 5 Ok Sim Aí ele vai ficar aqui, olha Olha lá Liberou Pronto Agora vamos dar uma volta e mostrar um pouquinho da cidade E alguns outros pontos que tem também aqui na Orla de Vila Velha As verdinhas, como são conhecidas, estão novinhas ainda Tem marcha, tem o cestinho E a princípio está legal, né? Vamos ver se a população acaba cuidando Porque a outra vez que já teve bicicleta aqui As cidadinhas eram bem judiadas Obrigado 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 A cidade da Costa de Capuano E aqui é também o mesmo procedimento que eu falei do outro local O legal é que você pegando aqui em Vila Velha agora Com a ciclovia que atravessa a ponte Você pode entregar em Vitória Porém tem uma taxa Até está explicando aqui, olha É uma taxa de 5 reais que você tem para poder entregar lá Mas é legal porque você pode fazer esse passeio, né? Ainda mais quem é turista, veio turistar e quer fazer um passeio diferente Já vale a pena Se você exceder o prazo de 75 minutos Que é permitido por cada escolha que você fizer, né? Da locação da bike Você também tem uma taxa extra para pagar Então fique esperto aí Eu vou passar tudinho no vídeo Vocês vão acompanhando o que eu vou falando Tudinho aí para vocês não terem problema nenhum Bora lá, continuar, vou mostrar mais um ponto Olha o que a gente faz para não perder nenhuma imagem, hein? GoPro na cabeça E pedalando Com uma mão aqui mesmo Mas para mostrar aqui, olha Mais um ponto aqui Isso daqui É um ponto 4 Olha, na Jair de Andrade Aqui sim é bem a parte de Itapuã mesmo Que é um meião mesmo, olha Beverly Hills, como é conhecido E é isso Vamos continuar, vou mostrar mais um E vamos tentar aí, né? A Nath está aqui de videomaker junto comigo E nós vamos tentar O calor está pesado Mas vamos tentar ir até a praça de ciclistas, né? Até aqui Porque lá é onde tem outros tipos de bike E a gente está querendo mostrar o máximo possível aí Para criar um conteúdo completaço Vamos continuar O legal também é que quando você vem para turistar Você para assim em pontos bonitos Vem cá Tem pézinho a bike Deixa no pézinho E sai admirar uma paisagem Olha que lugar bonito aqui Aqui já é Itaparica Aqui já é Itaparica E dá para ver que tem bastante bicicleta aqui E o mar também aqui E a parte da praia tem uma paisagem muito bonita Olha aí Quando o vento está vindo do norte O nordeste e nordeste é bom Para quem está indo em direção a Itaparica Porque o vento te empurra E aí fica fácil de pedalar Mas meu amigo Para voltar Aí é dureza Então Bom Se o vento tiver sua Aí é o contrário né Mas Eu que sempre Faço vários vídeos né Mostrando A aula de manhãzinha Principalmente quando eu vou treinar de bicicleta E eu sofro com isso Então já fica a dica aí Se quiser pedalar Vem no ventinho Deixa a bike Volta aí de Uber Sei lá Ou então Se esforça e pedala um pouquinho Quando a gente mudou para cá A gente fazia bastante isso Pegava, lugava bike E saia andar E inclusive Parávamos em quiosco Esse daqui É o quiosco do Vitalino Fizemos um vídeo no canal E a gente super indica eles Nunca fui pago Para fazer propaganda deles Mas realmente A parte de porções É muito boa Eles vão ter algum evento ali Pode ver que tem até um todo Então sempre eles fazem algo diferente Principalmente em final de ano também Fica a dica aí Aqui é conhecido como a estação da família Estação 7 Praça do ciclista Que é o nome dessa praça Família Barra Família Ali aqui é gostoso Tem até um ponto aqui Ponte dos ciclistas Que é água de fogo Suco de laranja Na Jardá Peguei 500ml Só pra aguentar voltar Porque 33 graus A gente atravessando aí A ciclovia Tá fácil lá E eu botei suquinho de laranja Geladinho O que eu falei anteriormente E tem outras bicicletas É o que eu falei anteriormente É a conta daquilo aqui ó As bicicletinhas infantis Com rodinha Ou com rodinha E eu vou ser levando Aqui ó E é isso Vou encerrando mais um vídeo por aqui Espero que tenham gostado Se tiver mais alguma informação que eu esqueci Deixa no comentário aí Ou então se você quiser ver o conteúdo que ainda não tem no canal Também deixe a sua sugestão Beleza? O nosso Instagram tá aparecendo aí na tela A gente dá muita dica bacana Sobre o Espírito Santo Também se você não é inscrito no canal Já sabe né? Se inscreve aí Dá aquela força Dá aquele like Isso daí não custa nada pra você Mas me ajuda muito Até aqui a gente Até a próxima tchau Tchau